Olá, quinta-feira, 24 de julho de 2014. Estamos falando ao vivo dos estúdios da Record News Espírito Santo e é claro que você já sabe, aqui o Espírito Santo aparece. Vamos conferir os destaques de hoje. No programa de hoje você vai ver que a capixaba Tiara Borgarte vai representar o Espírito Santo no campeonato mundial de kickboxing. No futebol, o Rio Branco está fazendo testes com vários atletas que sonham em vestir a camisa capa preta. E ainda, a nova comissão técnica da seleção brasileira foi anunciada por Dunga na tarde de ontem. E aqui com a gente, sempre antenado em tudo o que acontece no mundo esportivo, o nosso editor de esportes, Flávio Simões. Vitória e Rio Branco se enfrentaram na tarde de ontem. As duas equipes estão se preparando para a Copa Espírito Santo de futebol. Daqui a pouco, mais detalhes sobre esse e outros assuntos. E ele, que está sempre buscando vídeos divertidos na internet e colocando música no programa, Marcelo Ribeiro. Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando o BB King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer É isso aí! Sejam bem-vindos! Esporte Record News já está no ar! Boa tarde! Acompanhe toda a nossa programação pelo site sinoticias.com.br Barra Record News ES E você também pode participar do programa. É muito fácil. Basta enviar opiniões e sugestões para o nosso e-mail. Anota aí! Esporte arroba Record News ES ponto com ponto BR E você ainda pode falar com a gente pelas redes sociais Facebook ponto com barra Record News ES Bom, recado dado, vamos começar falando Que a capixaba Tiara Borgarte vai representar o Espírito Santo No campeonato mundial de kickboxing Que será realizado em agosto em São Paulo Agilidade Esse é o foco da quarta melhor atleta de kickboxing do mundo Na atualidade Eu estou falando de Tiara Borgarte A capixaba estuda bastante as adversárias Da categoria low kick De até 60 quilos A intenção é encaixar chutes e socos Que vão colocá-la no topo Apostar no ponto forte de cada oponente É o segredo para não ser surpreendida Eu tento trabalhar agilidade Para pontuar mais Para ser mais rápida nas respostas dos golpes No caso, defender, contra-atacar o mais rápido que eu posso Para estar efetivando meus golpes com mais contundência A capixaba é pentacampeã brasileira E conquistou a vaga para a Copa do Mundo Por ser a primeira colocada no ranking nacional Por cinco anos No primeiro mundial que disputou Teve o nocaute mais rápido da competição Entre mulheres e homens Derrubou a oponente em apenas 47 segundos Quando você vai para uma Copa do Mundo assim Você fica pensando na dificuldade que os atletas vão trazer Então, você Poxa, você ganhar por um nocaute É bacana Porque você vê que está dando resultado No seu treinamento Que o seu treinamento está firme Que seus golpes estão entrando Está pegando certo E você vê que é bom Que você viu que o resultado funcionou E você cria mais credibilidade Naquilo que você treina Na academia Quatro homens e uma mulher Treinam diretamente com tiara As diferenças de peso Altura e técnica Ajudam a kickboxing Ter um desempenho superior Em competições E o local Para entrar os golpes contundentes É a segunda Copa do Mundo dela Que vai acontecer no próximo mês em São Paulo Quanto mais duro o treinamento Mais fácil será a competição Porque lá eu não vou pegar pessoas tão pesadas Tão ágeis Então, assim Facilita para mim Para o meu treinamento assim Como eu também facilito para alguns Para o treinamento deles Então, assim É bem bacana Aqui você encontra Pessoas de vários tipos de Qualidades Que quando você vai fazendo combate Você vai criando resistência Vai criando experiência Então, se torna Você cabe um leque maior De experiência Então, é bem bacana Olha, muito legal Ela representando aí A força feminina No kickboxing capixaba Ela é mundial, né? Boa tarde, Flávio Boa tarde Boa tarde, Mayla Boa tarde, Marcelo Boa tarde Boa tarde a todos que nos assistem Sem dúvida Para a Tiara Borgarte Aquela história de que A mulher é o sexo frágil Não cola muito bem, não Pelo menos Quando o assunto for kickboxing, né Marcelo? Você viu o chute dela ali no rapaz? E ela treina com os homens Só de olhar Eu senti aqui Se a gente tiver a imagem Do chute da Tiara O chute Ela é dona do nocaute Mais rápido no campeonato mundial 47 segundos Ela jogou o adversário no chão Então, você vê que O que Mayla falou aí É isso mesmo A gente está muito bem representado No kickboxing feminino A Tiara que vai disputar O campeonato mundial Tentando o bicampeonato Representando o Espírito Santo Dona de uma força Muito grande Principalmente no chute É a grande arma dessa capixaba Que vai nos representar Em São Paulo Agora no mês de agosto Convocação saiu Olha ela aí Bate muito forte a Tiara É uma atleta jovem ainda Tem pouco tempo Em competições internacionais Embora já tenha uma grande vivência No kickboxing Mas tem representado muito bem O Espírito Santo É isso aí A gente vê que é uma capixaba De grande talento Eu não tenho dúvida Que o título vai voltar Para o Espírito Santo O bicampeonato Vem para a gente Poxa, muito legal Boa sorte para ela, né? Bom, vamos falar de futebol agora Durante todo o mês Fica ligado você aí Que gosta de futebol Que está jogando Olha, o Rio Branco Está fazendo testes Com vários atletas Que sonham em vestir A camisa capa preta A peneira acontece No centro de treinamento Na Serra O sonho de ser jogador De futebol Atrai vários adolescentes Para os clubes Mas chance sempre aparece Com as peneiras Nesta aqui No centro de treinamento Do Rio Branco Na Serra A oportunidade É para atletas Nascidos entre 1997 e 2001 Durante este mês de julho Rio Branco está fazendo Peneiras Com atletas Sub-15 e Sub-17 A intenção dos treinadores É aproveitar cerca de sete jogadores Em cada categoria Atuar em mais uma posição É um diferencial Na hora da escolha No primeiro dia Na peneira O baiano Wallace De 16 anos Tem agradado O técnico do juvenil Por jogar Tanto na lateral esquerda Quanto no meio campo O jogador Deixou a família Em Camassari Pelo sonho De ser profissional E espera estar Na lista dos escolhidos Vim para outro lugar Outro estado O cara me viu jogando Aí Viu que eu tinha futuro E me trouxe para cá Eu estava no clube Santa Catarina Em Juventus Que lá não deu certo Aí Vim para cá Segundo o treinador Do Sub-17 Anderson Falcão Os atletas Que são versáteis Como o Wallace Tem mais chances De serem aproveitados No clube O que a gente observa Mais é a característica Do atleta Que ele apresentou Inteligência Velocidade Falar dentro de campo Todos os atletas Hoje No futebol moderno Como está Tem que ser versátil Pois é né Flávio É dessas peneiras Que saem grandes craques Grandes nomes Do futebol brasileiro É dessas peneiras Desses campos de várzea Às vezes sem muita estrutura É ali que a gente Acaba descobrindo Um grande talento Como o Neymar Que foi descoberto também Numa dessas peneiras Da vida aí Enfim O Rio Branco Está fazendo isso aí E que esse exemplo Sirva para os outros times Também do futebol capixaba Garimpar Buscar talentos Aí na várzea Porque tem muito talento Escondido aí É uma pena Que grandes talentos Não consigam ser aproveitados No futebol Até mesmo por falta De oportunidades Mas a gente sabe Que a vida vai passando aí Para jogadores Que se tivessem Uma oportunidade Seriam sem sobra de dúvidas Grandes craques Do futebol mundial Não é Marcelo? É eu também penso Na verdade O futebol de várzea É o grande besta Do futebol brasileiro Sempre foi né Digamos que Hoje com o advento Das escolinhas E quadras Está um pouco mais Digamos que está um pouco Menos espalhado isso Mas continuamos A ter os talentos Vindo da várzea Tem que buscar E que as vezes Não são aproveitados Porque vai passando Despercebido E até porque o pai O pai e mãe Essas coisas Fica preocupado Com aquela coisa Do filho Aí só joga de brincadeira Mas as vezes aparece Um clube como o Rio Branco Fazendo uma peneira E acho que tem a ver Isso é legal Importante e incentiva também A criança continuar O adolescente Enfim Se eu já não tivesse Numa certa idade Que eu não estava Eu ia lá para a peneira também Acabei de receber uma mensagem Que vai ter peneira Para a categoria máster Em breve Aí você vai Bom Gente A gente vai para um breve intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Com muito mais para você